El Jortano, a pergunta não é quando será a prova, mas sim se estaremos preparados. Carreira! Parceiro, não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Carreira! El Jortano, qual é sua missão? Ir para o topo, se trazer a aprovação. El Jortano, o que é que você faz? Nós deixamos a corrente para trás. Senhores, eu não escutei. El Jortano, qual é sua missão? Ir para o topo, se trazer a aprovação. Para ser El Jortano tem que ter visão, parceiro.